Oi pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo aqui para vocês meus amigos, hoje estou aqui na zona rural, hoje nós vamos conhecer a água quente, para baixo aí ó, a terra aí ó, isso aí meus amigos, hoje nós vamos conhecer a água quente, é o município de Coluna, Minas Gerais, fazer um vídeo para uma amiga aí, que há muito tempo, ó, ela pediu esse vídeo e hoje eu vou fazer o vídeo aí para ela e para vocês também meus amigos, para acompanhar ela pediu esse vídeo há muito tempo, o lugar onde ela morou há uns tempos aí, com a sua família né, então meus amigos, e é isso aí, agradecer a cada um de vocês, que está sempre nos acompanhando as nossas cidades, estados e países, e é isso aí meus amigos, e pegar a estrada então né. Nossa chacra aqui ó, nós vamos entrar à direita logo ali, que bacana aí ó, nós vamos entrar aqui ó, passando lá onde é que a estrada, vamos entrar aqui a direita, seguindo lá com o chaco, moradinho, passando aqui na, estrada aqui de terra aqui, cara vim bacana, olha aqui ó, pegadinho bonito aí ó, vamos passar, uma ponte, um porro, passando aqui, um porro do chaco, abre aqui a área, como que está ó, aqui chama água quente, município aqui é coluna, Quina Gerais, matabu, a paisagem, é de limão, hoje tá bom, hoje o sol não tá muito quente, esquentou muito hoje, agora já de tardinha né, aí nós já, a vista pra lá ó, de novo, nós vamos conhecer aqui hoje ó, esse aqui ó, água quente aqui ó, tá o cavalo lá na frente ó, lá o asfalto ó, a MG da onde eu vinha ó, não sei se dá pra ver, nós vamos, aqui também está lá no freio, essa estrada aqui ó, tá uma reguinha, passando aqui de frente a casinha aí ó, passando aqui de frente a casinha aí ó, a estrada aqui também, pra mais um treino, vou ter que estar nubrado hoje ó, mesmo assim ainda tem um azul, até bonito no céu, passando uma tabua aqui ó, vamos ver a ação ali passando, e ó e nós e nós vamos a vô nova à e e e e tá assim bacana ai vai ó 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 o o o o o o o o a alça a citação de milho o lugar vem aqui bem sossegado, ó, Nindjão Graveteiro Nindjão Graveteiro Fastagem nós estamos conhecendo um pouco aqui da zona rural Guadarreta vai para Itamarandiba a cidade a cinquenta quilombos mais ou menos agora vamos ver, vamos conhecendo da cima aqui, né a árvore que chama Muricy Calipto na casinha aí, na casa curral ali, ó, na beira da estrada aqui, ó água quente olha o pé de pitanga fruta, né o pé de pitanga passar aqui no matabula aqui já tem um um ladinho fechado, um lado e o outro uma matinha, né vamos conhecer aqui hoje, né um tempinho bom que eu não venho que eu não venho pra cá conhecer esse lugar aqui mais um morador na frente ali, ó não dá pra ver vamos passar lá vamos passar lá próximo tem um morador ali também mas a mata aqui não deixa pra ver, né andando aqui, ó um morador lá na frente aqui vou pra trás ali aqui já abriu mais, o tempo já tá mais escampado com o galo na frente ali a BR passa logo ali, ó na frente do outro lado do corvo ali um galo e galinha tem uns moradores aí, ó um.. ay e também tatação do mundo uma desligue aí, que é bonita aí ó do lado o outro uns dias atrás aí tem chuva, né muito para cá e agora aqui e lá vai melhorando né tempo um pouco é mas a chuvinha é boa viu enverdeceu muito a entrada de zona rural é complicado né ó aí fez uma filagem bonita aí ó é um corte bonito aí tem um carro aqui na frente o cartão do gado encostar E aí o milho já tá quase no ponto da filagem já me cortar né já tá né e conhecei mais para frente um pouco aqui e aqui as casas aqui é pouco casa a tiada né aqui vira lá no freio para quem conhece o legal que a areia acelerada apertada aqui ó e por cima a cara no chão e aí e aí e olha e tá aqui tá meio areieiro e aí se eu pegar essa estrada aqui para baixo ó eu passei aqui não vou seguir aqui ali ó ali ó ali eu vou sair numa só toca ali ó próximo ali um pouco metros né não erguei mais um pouco para cima aqui um pedi um pouquinho mais aqui aqui ó e é município coluna água quente e não sei se a água quente né mas que que o nome é né olha lá, mata aqui tem bastante mata aqui nos amigos muita mata mesmo gásio muito muito bom, ainda tem a preservação da natureza ainda, a gente pode ver hoje está sendo aqui tem bastante preservação bastante mata dá pra lá, fechado na mata respiração, mais milho aí o povo usa muito pra plantar pra tratar do gado, não fazer silage chega a época da seca tem no milho aí essa árvore aqui é o paratum pra quem não conhece paratum é um milharal aí bastante milho plantado mas chega na época tá seca, tem o milho aí no silo na silage aí pra não passar apertado com o gado pra quem gosta de criar o gado aí o gado não sofrer né olha lá olha o que que é mata tá bonita que é a mata ali subindo mais um pouco aqui conheço essa grota aqui uma amiga minha pediu fazer esse vídeo até que eu ia vir a pé meus amigos mas hoje que eu que eu vim fazer eu esqueci até o nome dela é a Maria parece e a do Luiz Flor vizinho lá de casa fala o nome porque é vizinho né aí um grande abraço a vocês minha amiga você, seu esposo, sua família o salve pro Bão aí também seu irmão Megão os amigos aí toda a família aí salve pra todos aí também ela mora em Belo Horizonte pediu fazer esse vídeo pra ela tem tempo hoje aproveitando fazendo esse vídeo aqui de moto aproveitei aqui aproveitando essa câmera aqui e conhecendo também essa estrada aqui porque tem um bom tempo que eu não passo aqui aí hoje conhecendo um pouco desse lugar aí pra cá pra cá já é mais é mata ó ó ó ó ó ó o ar gostoso ó aquele ar puro é bom demais viu aqui vira lá no freio um o gazinho que também dava saída no assalto caso que a pessoa precisar de resolver alguma coisa por lá e não precisar fazer a volta aí logo ali na frente ali vamos ver até onde nós vamos aqui né com o vídeo uma grota aqui ó nossa nossa que morro tem umas pedras aqui que tem patinando ó ó o que que é mata mata mesmo agora ali tem eu acho que tem uns cachorros ali eu acho que tem passeio calado lá latimira zona rural vamos andar mais pra frente aqui ó aqui tem uma represinha local aqui tem uma fazendinha topa aqui ó a represa aí ó o cachorro tava lá ó 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 e o bicho ali é bravo e tem um outro represinho aí eu fiquei mais um pouco aqui para ver né e aí a gente lá frente aqui ó a seguir aqui ó se tem mais um bom aqui vai para mim e aí ó um ninja graveteira o bicho aí tá grande é uma grota aí ó passa água no fundo ali ó isso aqui é água quente, meus amigos, olha lá um, tem tipo uma cachoeirinha, eu estou escutando a água lá, vou chegar mais próximo aqui, não vai dar para ver não, não vai ter com ver o pezão de Getobal, vai para Getobal, mostra que não é não, estou enganado, é tipo uma lapeira lá, não sei se dá tempo para ver, é uma lapeira mesmo, olha lá, olha o cheirinho gostoso, aqui tem muita mata, olha o pé de Engabu, olha o tamanho, Engabu, tem até casa aqui, está casando agora, aqui que vira lá no freio, olha lá, tem uma água aí, vou passar uma taburra aqui, olha lá, tem uma chave aqui também, agora eu estou lembrando aqui, meu amigo, antigamente, nós subia aqui ó, saindo lá na Pelonha, vai virar lá no município do Freio, aqui ainda está no município de Coluna, tem uma casa aí, vamos mandar mais um pouco aqui, para virar lá em cima, no município de Três Lagos Negros, olha para cá como é que é, o que é mata, andando um pouco aqui, tem que passar água na estrada aqui? é não, a estrada aqui é um pouquinho mais judiada, né? a aviação passando, a boi bonita, ó, a boi bonita, é bem mais um pouquinho aqui, nós ver o que nós ver pela frente aí, andando pelo mato aqui, é bem usado aí, um vídeo grande aí, mas, andando pela natureza mesmo, para quem não conhece esse lugar aqui ó, tem muita gente da minha cidade, que não conhece não, aí nesse vídeo aí vai conhecer, porque, aí ó, olha o trilho, passando o trilho aqui ó, olha o mato, como é que está com a ponta, choveu bastante né, tem um dia que eu passei aqui, estava patroladinho, estava bonitinha a estrada, deu até represinha aí ó, agora aqui, aqui está complicado ó, com baixar, já um morrão, não vamos subir, vamos ver está onde, virar lá no freio, não é na estrada que vira para o freio, virar no município, de freio na agonia, que é mata pura ó, para vocês verem, um ar fruto é gostoso, sente o ar da natureza, quer ter uma boa respiração, é isso aqui ó, é gostoso usar nua e voando, é gostoso demais, ó, muito bom vô, aquele ar fruto sem, sem poluição né, vamos ver até onde nós vai aqui, andando no meio desse mata aqui, é bom demais, curtindo a paisagem, a natureza, longe da cidade, e nós estamos quase virando o município do freio ali, erguendo só mais um pouco aqui, olha o que é que é mata, está para baixo, agora nós vamos subir o morro aqui meus amigos, ó, subir mais aqui, o morro está esperto, ó, morro acima, aqui não, de não sair ali na divisa de freio na agonia com coluna, logo acima, aí ó, subindo o morro aqui, morro bem esperto, olha o que que é mata de lado aí, olha, não pode olhar muito de banda não, senão, a gente fica para trás, como uma bobeira hein pai, quase acabando subindo o morro, a visão do céu ainda dá para ver um pouco do azul, contraste né, não é que está bonito, acabando subindo o morro, olha a visão que dá para ver ali de cima, que tem uma visão bonita, ao menos na mata né, que a gente vê, está a porteira aqui ó, daqui para lá meus amigos, já é Freio Lago Negro, já é município Freio, aí, passou o Matabu, aí, é isso então meus amigos, eu já entrei no município do Freio Lago Negro aqui, agora, eu vou passar por aqui, para me sair lá no asfalto, e, pedir a viagem né, que aí, aí para cá tem uma visão, vou até descer um pouco aqui, para me ver um pouco da visão daqui de cima, aí ó, eu vim daqui ó, agora vocês podem ver ó, eu vim por cá, passando, essa estrada aqui, segue para a coluna, como vocês podem ver, e essa aqui, é o sentido ao Freio, que é qual é esse morro, eu não, não vou descer, olha lá, a visão ó, que visão bonita, das serras, fim de tarde, agora cinco e meia, da tarde, aí ó, isso aí é sapé, para quem não conhece, é bastante sapé, aí ó, coluna, está mais ou menos, que sentido ali ó, é isso aí meus amigos, agradecer a todos vocês, das nossas cidades, estados e países, um forte abraço, e até o próximo vídeo.